A cada ano que passa, paramos para refletir sobre nosso propósito de vida. Lembramos de quem somos, de tudo que já conquistamos e das coisas que nesta caminhada aprendemos a dar mais valor. Saúde logo vem à mente e é com ela em dia que a gente encontra energia para seguir em frente. Família, o nosso lugar no mundo onde recarregamos as baterias e reconhecemos o amor incondicional. Os amigos, parceiros, clientes e colaboradores que juntos tornam possível que nossos sonhos se realizem e crescem lado a lado com a gente. Aqui chegamos a mais um Natal, sendo convidados a refletir e agradecer por esta caminhada. Juntos chegamos ao final de mais um ano com a certeza de termos feito o nosso melhor. Cuidando da saúde, da família e dos amigos. Alimentando o sonho de um futuro de muita alegria, inovações e realizações. Juntos, celebramos a renovação da vida em um novo tempo que chega e já nos enche de esperança. Boas festas! Altaia. Levando saúde, valorizando a vida. A continuada,EM! Obrigado.